E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera O vídeo de hoje tá espetacular, hoje nós vamos fazer a cruzada aqui, vamos fazer a cruza O que vocês quiserem falar aí, nós vamos jogar o nosso cachorro pro nível 3 galera E se Deus quiser, Deus no jogo não né galera, e se a sorte chegar pra gente, nós vamos conseguir um macho pra poder Galera, o macho, deixa eu ver aqui se é um macho mesmo, tá galera, vamos ver aqui, deixa eu pegar meu controle aqui Ó galera, na verdade, eu tenho um macho nível 3, eu quero uma fêmea nível 3 pra poder cruzar com o Tico Galera, o Tico tá boladão aqui, só esperando aqui, se der certo a gente vai cruzar o Tico com um dos dois aqui Então, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou cruzar aqui o Zuzu com a graça, tá galera Zuzu com a graça e vamos ver se a gente consegue alguma coisa, tá Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês galera, tá complicado O Youtube não tá levando os vídeos pra todos os inscritos, tá, tá levando pra 1% do canal, entendeu Eu muito obrigado vocês que estão fechados com o tubarão Então galera, presta atenção aqui, eu vou conversar com vocês agora, deixa eu botar o controle aqui, tá galera Não tô chorando, não tô apelando pra não sei o que lá É porque eu gosto de postar vídeo pra vocês galera, e tô muito desanimado, o Youtube tá horrível Não tá levando o vídeo como deveria ser pros 10% do canal, tá galera, o que tá acontecendo O Youtube tá levando pra 1% ou menos, tá galera Então, vem no canal galera, se você não viu nenhuma notificação, vem no canal galera Vem aqui no canal, ah deixa pra vir 8 horas da noite, 10 horas da noite você vai ter todos os vídeos que eu posto 3 vídeos por dia, as vezes 2, tá galera Na segunda-feira eu nem postei vídeo porque o Youtube não notificou nenhum vídeo, cara É complicado, quem grava vídeo sabe que é suadeira, tá cara Não é simples, tá Você perde horas editando, perde horas gravando, tá Então eu conto muito com o apoio de vocês Quem tá fechado com o Tubarão, coloca assim Hashtag fim da noite Que eu vou saber que você vai vir ver os vídeos que eu tô postando, tá galera Deu 10 horas da noite, vocês vão vir ver o vídeo mesmo se o Youtube não notificou Beleza? Hashtag fim da noite Eu vou saber que vocês estão fechadão com o Tubarão Mas vamos agora, moleque Vamos agora galera, vamos fazer essa cruzada aqui E vamos ver o que a gente consegue aqui, tá galera É aqui, ó Vamos vir pra cá, tá galera Eu não sei a manha legal dessa parada aqui, tá Deixa eu ver se era a graça mesmo, galera Agora eu tenho que tomar cuidado aqui É a graça e Zuzu, tá galera É a graça e Zuzu Vamos fazer logo a cruzada deles aí, ó Beleza Zuzu Agora galera, vamos voltar aqui Vamos fechar aqui, vamos de novo aqui Vamos ver Ó, o nível 3 aqui é o Tico Tem que ser uma fêmea mesmo, tá galera Eu quero fazer as paradas certinhas pra não dar BO, tá Pra não dar BO Vamos pegar aqui o Zuzu aqui Show de bola Galera, ela é caçador E ela é bem alimentada Só que eu vou Eu vou jogar aqui Ela aqui, galera Por que eu vou jogar ela aqui Não vou deixar automático Porque eu quero ver se vem Vem uma fêmea Se vier uma fêmea aqui, galera Eu vou gemar essa parada aqui, galera Vamos ver Vamos ver, hein galera Veio o Bilu Veio o Macho Puta que merda Então eu não vou gemar, galera Infelizmente não vou gemar Porque se viesse uma fêmea Eu com certeza Ia fazer a cruzada dela ali Junto Mas infelizmente Veio dois Machos aqui E nós ficamos sem Sem ter como fazer o nosso Olha isso, galera Bilu aqui, ó Tá com fome Vamos botar a comida aqui Pra alimentar ele aqui, ó Tá vendo? A Dakota Ele vai pro nível 3 A gente precisa de um Macho, galera A gente precisa jogar um Macho aí A gente precisa pegar mais uma fêmea Pra jogar um Macho pro nível Pro nível 2 ali Pra cruzar com aquela fêmea ali Tá, galera Vamos pegar aqui um Um frangão aqui, galera Os frangos aqui Que é É boladão, né, galera Os frangos aqui é boladão Vamos lá Vamos botar a continha aqui Vamos botar aqui Um dividir aqui Vamos jogar 3 aqui Beleza 5 horas Pensei que ia dar mais, tá, galera Pensei que ia dar mais Beleza Show de bola O que a gente vai fazer aqui, galera Vamos aqui na nossa bancada aqui, ó E já vamos colocar as paradas Galera, se você não viu o vídeo de como Fazer as paradas no circuito aí, galera Então Se liga na parada aí Vamos jogar essa jaqueta aqui, ó E nisso eu tô abrindo espaço pro baú, tá, galera Como é que eu tô aqui, ó, né Eu foquei nisso daqui, tá, galera Depois eu vou focar na parada da Da arma de fogo, tá É muito importante a arma de fogo Pra eu poder fazer a minha base, beleza Pra eu poder fazer a minha base Vamos procurar alguma coisa aqui no mapa aqui, galera E vamos lá Vamos lá pegar a nossa motoca aqui Mas primeiro eu vou matar esse zumbi Que eu tô irado aqui Boladão, galera Não esquece, galera Deixa aí, hashtag Cara, cadê a moto, galera Será que a moto tá lá no final? Outro zumbi aqui, compadre Show Voa, cabeça Ha, 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 moleque Galera, eu dei a volta olímpica A moto tá aqui, ó Tá aqui, galera Tá aqui Eu tô abrindo espaço na moto aqui, galera Pra poder Vamos jogar essas paradas aqui Que eu vou fazer aqui, ó, galera Vou fazer uma parada aqui Que eu vou jogar logo essa parada fora aqui Enquanto isso eu vou no mapa, tá, galera Infelizmente Nós não conseguimos Uma fêmea, tá, galera Se Tivesse, ó Vamos logo nessa caixinha de ajuda aqui, galera Pegar a arma aqui, tá, galera Daqui a gente pega e Invade essa pedreira aqui Nível 2 aqui, tá, galera Esse é o grande detalhe da parada aí E vamos lá É, se viesse uma fêmea ali, galera Que que eu ia fazer Eu ia Eu ia Cruzar Eu ia gemar ali Ia gastar o ouro ali Ia cruzar ela com o nível 3 lá Mas, infelizmente, não veio Agora eu tenho dois machos ali Ah, tá Pensei que tava me chamando Tem dois machos ali Na disciplina ali Vamos pegar essa frutinha aqui, galera Todo mundo sabe que Essas frutas aqui é muito importante, tá Vamos matar logo esse candango aqui Aqui não tá vindo cachorro aqui Não sei porquê, tá, galera Não tá vindo cachorro aqui pra gente Então vamos pegar essa parada aqui Vamos rapidão aqui, ó Que o nosso objetivo aqui é o quê? Galera, podia vir na caixa de ajuda, né Um cachorrinho Caraca, galera Outra glock Tá sinistro, galera Tá sinistro aí Vamos meter o pé aqui, ó, galera Vamos meter o pé aqui, ó Facão Vamos meter essa glock aqui Vamos meter essa roda aqui Cupom vermelho, galera Cupom vermelho é cupom vermelho, né Vamos meter essa tábua aqui, tá, galera E vamos botar um dirigir aqui Vamos lá, vai na pedreira lá Entendeu? Vamos lá só pra gente conseguir fazer Alguma coisinha de bom lá na pedreira e... E vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos que o resto é... Vem até o vendedor aqui, galera Vem até o vendedor aqui Mas não vou no vendedor, não Depois eu vou lá no vendedor lá Vamos gastar 20 aqui de recurso aqui, galera E vamos que vamos, tá Beleza Pedreira nível 2, galera Tô farmando demais, demais, demais Mas eu dei um molezinho E eu não consigo aquela porra daquele bolso Tá, outro bolso, galera Tá complicado demais Pensei que minha facecam tinha travado, galera Beleza, beleza Galera, eu já vou sair invadindo aqui, ó Por que eu vou sair invadindo aqui? Porque eu sou... Carne de pescoço mesmo, galera Sou carne de pescoço mesmo Vamos abrir esses caixotes aqui Tá, galera Hoje eu não vou pela rebeiradinha, não Valeu? Hoje eu não vou pela rebeiradinha, não Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó Vamos pegar logo aquele candango ali por trás ali E vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Sapeca ele aí Show Essa carne aqui é das boas, tá, galera Essa carne aqui é das boas Outro baúzinho ali pra gente abrir, galera Outro baúzinho ali pra gente abrir Show Vamos abrir ele aí, ó Opa É que é a machadinha ali A gente já aproveita e pega aquele zumbi otário ali, tá, galera Já pega aquele zumbi na boa Na mafiosa Rapaz Olha quanto de item veio, galera Olha quanto de item veio Isso aqui é importante, tá, galera Isso aí Vamos pegar logo esse candango aqui, galera Vamos pegar logo esse candango aqui Arranca o cucurucu dele Show Já arrancamos o cucurucu dele boladão, né Ha, 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 moleque Show Aqui tem outra aqui, ó Dando supa pro azar, galera Os caras têm medo do... Não estão vendo o tubarão aqui não, né, galera Toma Bati com a coronhada ali, ó Tem outra aqui em cima aqui Vamos lá, galera Os verdinhos não vêm A gente... Os verdinhos não vêm A gente arranca o cucurucu, né, galera Enquanto os verdinhos não vêm A gente vai arrancando o cucurucu aí Ó, veio aqui, ó Veio logo os dois, beleza Ah, ele travou ali Nessa fase, viu Beleza, show Pega aí, ó Cartão B aí, ó Não dá pra pegar, tá, galera Esse paninho aqui Essas frutinhas aqui Vamos pegando aqui Essas frutinhas Beleza Depois... Vamos pegar esse paninho aqui, galera Cartão B eu tenho um montão, né, galera Cartão B eu tenho um montão Vamos ver aqui, galera Aqui não tem caixote Tem um caixote aqui Que a gente pega esse candango aqui Por trás aqui, ó Galera, ó 8% Tá, galera Eu tenho 3 ali 3 habilidades ali, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tenho 3 Eu quero fazer aquele macetinho lá Porque senão... Galera, se você não fizer macetinho, cara Não é você sacanear o jogo, não O problema, cara É que não vem nada de bom pra gente, cara Não vem nada de bom Começa a parada aqui Joga pra cá Vamos beber essa água aqui Show Vamos lá Vamos pegar essa parada aqui Beleza Vamos lá Vamos comer aqui, ó Show Joga fora essa parada E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver se tem alguma coisa pra cá Não tem mais nada Já limpamos tudo, galera Já limpamos tudo aqui Aí o resto é só farmear aqui, hein, galera É só farmear Vamos pegar logo esses candangos aqui, galera Vamos pegar logo esses caracas Tem um montão, hein, galera Tem um montão aqui Show Já sapeca eles aí Show Já riamam eles na porrada, né, galera Já riamam eles na porrada Ah, era no outro ali Errei Esse cachote aqui Já abrimos aqui Já matamos todos os zumbis? Vamos ver aqui Acho que já matamos todos os zumbis aqui, hein, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ali Tem um cachote ali, tá, galera Já matamos todos os zumbis aqui Show de bola Galera, eu queria trazer pra vocês aí A cruza dos cachorros aí Subiu outro pro nível 3 Tá, filhote ainda Mas, infelizmente, veio um macho, tá, galera Eu tenho dois machos aí no nível 3 Eu tenho dois machos aí no nível 3 e vamos que vamos, tá, galera Eu vou limpar essa floresta, essa pedreira aqui Tá, galera Toma no gogó da Emma Aí, ó Tem um candango ali, ó Vamos pegar logo esse palhaço aqui, galera Pega ele Fugiu Fugiu, galera Fugiu Então eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto, abração Fui Fugiu Fugiu Obrigado.